Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de PlantZoo, PlantZoo, bora lá galera, bora lá continuar, certo, a casa Goodwin, vamos ver o que a gente acha aqui, eu tô andando pra lá e pra cá pra carregar o mapa, mas pelo visto não adianta, ele descarrega e carrega lá, aí ele carrega e descarrega, não adianta, vamos continuar aqui, eu vou cortar as falas dessa senhora aqui, porque ela fica falando muito, tá, vamos ver o que a gente acha aqui, que lugar bonito dos pavões, o habitat tem um problema moderado de bem-estar ambiental e o enriquecimento, ah, tem só dois adultos, era pra ter mais, dois pavões, ela falou pavoas, ah, eu entendi, pavões, Adotei, 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 olha isso aqui, nossa, tem classificação dos bichos, esse aqui é selo ouro, olha lá, 831, o que que é isso? 893, o que seria isso aqui, eu não sei o que é isso, vamos lá, enviar para o zoológico, vamos colocar ele aqui, esse pavãozinho, esse outro aqui também, vamos colocar ele aqui, e vamos repovoar esse daqui, pavão, pavãozinho, como que ele é, olha que bonitinho, pavãozinho do house, pavãozinho, que coisinha linda, olha, abre aí, abre as asas para nós ver, você confere como estão todos os animais, tá bom, ó, esse aqui eu não estou entendendo, o lemure, lemure, da cauda anelada, o que que está acontecendo? ele, ele está com problema no habitat, como que eu vou lá, como que eu vou lá, aqui, deixa eu procurar esse lemone, vamos ver esse lemone, o que que esse lemone tem, cadê ele, cadê ele? Aqui é o lemone, galera, aqui é o lemone, ó, bem feio esse bicho, hein, botão bicho feio, hein, ôi, 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 ôi Ele é bem bonitinho O que ele tá com problema? O que ele tá com problema é o habitat dele O habitat precisa de limpeza E apresenta risco de saúde Como que eu faço pra limpar isso aqui? Terreno, a configuração do terreno é inapropriada Pra este animal Do que ele gosta? A configuração do terreno é inapropriada Ele gosta de grama curta E terra Na verdade ele tem muita grama curta Na verdade Aê, pronto Consegui Consegui deixar ele Do jeito que ele queria Vamos ver agora Bem-estar Enriquecimento O habitat, enriquecimento É aqui O que ele gosta? Não sei o que ele gosta não Vamos ver o que ele gosta Cadê o habitat? Muito longe dele O que é essa caixa aqui? Não é nada Que caixa é essa daí? Desencaixou o animal Por que ele tá indo na caixa? Ué, por que o bicho tá na caixa? Coitado Meu amigo Coitadinho do bicho Do bicho Não sei O habitat precisa de limpeza Bola pequena Bola pequena E irrigador Ele gosta Então tá Vamos comprar aqui Bola pequena Bola grande E bola pequena E irrigador E irrigador Isso É igual de irrigador Vamos colocar bem aqui O irrigador E outro irrigador Cara O que que estão gritando Lula livre aqui O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que que esses caras querem? Os manifestantes estão em polvorosa Por causa do baixo nível E tem que estar em alguns animais Melhor o tratamento Ok Foram embora Olha lá O cara vindo aqui O cara tá vindo aqui Curando aqui Tá vindo aqui Arrumando aqui Olha os lêmuri brincando Ah meu Deus do céu Vocês viram os lêmuri brincando Galera Olha lá Brincando com a água Com a bola Ah Vocês viram isso? Pô O tratador É só Que o tratador tava demorando Pra vir Mano Oxa Inquisimento com os animais O que que ele gosta? Irrigador E bola pequena Poxa Mas tem que comprar mais bola pequena? Três irrigador E três bola Animal prestes a morrer Por que? Desencaixotado Desencaixota isso aí Véi Nossa Por que o animal tava perto de morrer Véi Tá sem nutrição nenhuma Vai lá comer lá Véi Come aí Come aí Pelo amor de Deus Caraca Malu Qualidade da última refeição Hidratação O bicho tava dentro da caixa Lógico que ele ia morrer Véi Nossa Sai daí Desencaixotar o animal Desencaixota o animal Por que ele fica guardando os bichos Dentro das caixas Esse povo é doido Animal grave Desencaixotado Esse aqui que tá solto Ele tem que se alimentar Tem que se alimentar Ele tá comendo Ele tá comendo Ele vai se recuperar O que que é isso Velho Ô mano Sai daqui O que que vocês querem Os manifestantes estão empavorosos Por causa do baixo nível E bem-estar de alguns animais Melhor o tratamento Que eles vão embora Tá Nutrição Só tem esse aqui Que tá desnutrido O resto tá tudo bem Tá todo mundo bem aqui Esse aqui tá desnutrido Mas ele já vai comer já Para de encher meu saco Mano Ó Ó lá Ó lá Alimentação Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá lá Some daqui Some daqui Some daqui Seus otário Que aguenta no pirão Sai daqui Lula livre do caramba Aguenta no pirão Caramba Olha a mãe A mãe A mãe avestruz Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Avestruzinho Ó a cara dela Ó Tô de olho lá fora mano mano meu objetivo é fazer 80% dos bichos velho aí é embaçado hein o que eu vou fazer não tem porcentagem deixa eu ver aqui o que tá com menor porcentagem menor menor de tudo é as zebras vamos lá para as zebras as zebras estão tudo ruim as zebras o que que a zebra tem bem estar habitat dela habitat dela tá com o terreno errado qual que é o terreno que ela gosta ela gosta tá com grama curta e grama longa e tem muita terra então vamos lá vamos colocar a grama curta E aí consegui estabilizei aí a girafa girafa tá bozuda enriquecimento falta um brinquedo para girafa hoje meu Deus nossa tava travando pra cacete o jogo que que a girafa gosta irrigador tranquilo 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 irrigator irrigator ela gosta de um irrigator botão aqui que é água não não botão e botar um aqui a girafa chapa curta e botão aqui e e um aqui pronto bastante irrigator girafinha acho que você vai ficar bem feliz em ó girafa comendo a girafa comendo a girafa comendo que lindinha cara que coisa mais linda velho olha girafa que linda cara nossa que animal belíssimo belíssimo é um brinquedo o que 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 uma girafa com a zebra gosta velho eu não sei cara a zebra de pornice é nativa do leste do sul da África prefere viver em locais de fácil acesso a ponte de água de savana espécie de 26 a hora da população tá eu quero saber mesmo que o manto beleza habitat natural dados da espécie vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui que fale para gente que que ela quer né status da pesquisa reação herbívoro prefendo aqui ó pilar de esfregar e bola de agarrar e comedor de barril achei ó pilar de esfregar bola de agarrar e comedor de barril já achei e lá de esfregar o cabinho aqui do lado delas parece ficar infeliz da vida lá e o que que vocês estão indo embora eu coloquei o bagulho elas foram embora bom enriquecimento a bola de jogar só que ela gosta também suuuu completei as zebras ficaram feliz demais velho olha lá olha lá vai brincar com a bolinha ó que divertido que divertido tô sendo jogado para trás tá curtindo tá curtindo eu vou ver se elas estão curtindo curtei sem querer aí casa godwin sou bolado caraca a gente vai trocar de zoológico velho nossa aí sim cara que deve ter outro zoológico lá para nós escolher não tem não tem não tem não apareceu não só apareceu a casa do e do in eu acho que acabou o beta não tá tudo liberado entendeu galera eu acho que é isso que que é isso bom é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu vou dar uma pesquisada para ver se é só isso aqui mesmo tá a casa de guru em eu acho que é e o cenário é só esse aqui só não tem outro tá vendo em breve em breve em breve então eu acho que é só isso aí mesmo porque os cenários que que é galera o cenário é você pegar um parque com que tá com problemas e você tentar reerguer ele é isso que é o cenário tá esse essa modalidade aqui se chama é é isso que você faz a gente vai tentar aí na franquia tudo pronto para lançar a sua franquia construa zoológico pelo mundo e vista reprodução dos animais e desenvolve natureza mas não se esqueça dos visitantes é isso que a gente vai jogar no próximo vídeo tá que eu acho que é quase o modo livre não é o modo livre ainda mas é quase aqui a gente vai precisar de dinheiro para conseguir comprar as coisas é bem legal só que ali é livre para construir do jeito que você quiser e aqui é assim de box total é criativo criativo do Minecraft beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo um abraço valeu